O motociclista ficou ferido após ser atingido em cheio por um carro no bairro Campina do Siqueira. Confira aí. Este motociclista foi atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros. Levado a ambulância e em seguida ao Hospital Evangelico, ele está fora de perigo. A moto foi atingida por um carro em acidente registrado por volta de uma e meia da madrugada na rua André Kavisky, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba. O detalhe é que tanto a moto quanto o automóvel foram retirados do local. Na chegada do Seat, o motorista também já tinha ido embora.